Oi, meu nome é Marília, tenho 33 anos, sou uma mulher de pele clara, cabelo curto, cacheado, estou usando uma blusa preta, um óculos, estou atrás de uma bancada com alguns materiais que eu vou usar durante a oficina. Também sou professora de arte na rede municipal de São Paulo e hoje vou compartilhar um pouco sobre minha pesquisa como professora e como artista a partir de algumas intervenções que eu realizei na escola. Antes de ir para a parte prática, vou fazer uma introdução e trazer algumas reflexões sobre essa pesquisa a partir da nossa relação com os espaços que a gente frequenta, relações com os espaços públicos principalmente e para que cada pessoa que estiver assistindo pense como são os espaços, os corredores, as janelas, as mesas, as cadeiras, como estão dispostas nesses espaços públicos que você costuma frequentar. Então para a gente pensar como essa organização espacial, como a arquitetura dos lugares, ela interfere e molda nossas relações dentro desses espaços e também nos mostra quem é bem-vindo, quem não é bem-vindo nesses espaços. Por exemplo, a gente pode pensar nos shoppings, quando a gente vê as praças de alimentações com aquelas mesas e cadeiras fixas. O que isso diz sobre a forma como as pessoas se relacionam ali dentro? Ou então o fato das escadas rolantes estarem dispostas nos extremos opostos dos andares do shopping e obriga a gente a andar um andar inteiro, passar na frente de todas as vitrines. Então isso tem uma lógica e é intencional. Então essa atenção que eu quero que a gente tenha nesse momento para pensar sobre a escola, sobre o espaço da escola. Vamos pensar na hostilidade também da arquitetura urbana nas grandes cidades, como esses bancos, que a gente vê que são bancos feitos anti moradores de rua, anti pessoas que possam usar ele de outra forma, que não seja sentar. Então são lugares que não propiciam convívio, que são hostis às pessoas. Na semana passada, a gente viu o padre Júlio Lancelotti quebrando a machadada algumas pedras que foram instaladas debaixo de um viaduto. Essa imagem foi bem simbólica para a gente pensar para quem quer construir a cidade, os espaços da cidade. Enfim, isso é só uma introdução para a gente pensar nessas relações dentro do espaço escolar. Para trazer essa reflexão para o ambiente escolar, eu trouxe algumas imagens das escolas por onde eu passei e cada uma delas eu vou apontar algumas questões. Essa primeira imagem é para a gente pensar como você se sente ou se sentiria passando tanto tempo do seu dia dentro de um ambiente com tantas graças. E isso acho que vale para tantas pessoas que já se formaram, já passaram pela educação básica ou para os trabalhadores desses espaços, trabalhadoras desses espaços ou quem nunca pisou numa escola pública também. Comparar esse ambiente com o tipo de formação que teve e pensando como esse ambiente, esse lugar ensina coisas para gente que não estão no currículo, não estão explícitas no currículo escolar. A segunda imagem que eu vou mostrar é essa imagem muito branca, de um lugar que parece um hospital, mas é uma escola, cheia de azulejos e essa luz muito clara. Importante prestar atenção também nessa imagem religiosa, num ambiente que deveria ser laico. E uma coisa que eu vou chamar atenção em outras imagens são essas letrinhas fofas, redondinhas, escritas em EVA e é muito recorrente no ambiente escolar também. Essa é a próxima imagem para a gente ver o ambiente de uma sala de aula e essa é a imagem comum das filas, uma pessoa sentada atrás da outra, olhando para a nuca, com o foco sempre voltado para a frente, para o mesmo ponto de interesse, que é a lousa, que é o professor ali na frente. Outro ponto importante de prestar atenção nessa imagem é a janela, que é uma janela pequena, que na maioria dessas janelas na sala de aula não dá para ver o céu ou tem pouca visão para o lado de fora. E agora, pensando nesse momento de retorno às aulas presenciais nas escolas, é uma janela que tem pouca circulação de ar, então é importante frisar isso também. Além disso, essa pintura verde, esse verde escuro dentro de um ambiente fechado com muitas pessoas, que, ao meu ver, parece que deixa o teto mais baixo e deixa essa sensação meio claustrofóbica, assim. Essa é a outra imagem de um pátio muito amplo, que também não tem janelas e que deixa muito evidente a possibilidade de controle e vigilância nesse espaço, assim, de qualquer... quase todo ponto dele você consegue ver o que está acontecendo. Além disso, também tem aqui as tortinhas fofas de novo. E no chão, também, dessa... acho que não dá para ver muito bem, mas o chão tem uma marcação das filas de cada turma para a entrada, a saída, a organização, que é também a forma de disciplinar os corpos, de separar meninos e meninas, enfim, um ambiente muito comum. Essa outra foto é uma foto do fim do ano, então, como a escola é no seu estado neutro, assim, como se a gente pensasse um museu, um espaço expositivo, com aquela parede branca vazia, no caso, uma parede cinza aqui, mas, como a escola produz muita coisa ao longo do ano, que é apagada ao fim do ano para ela voltar a sua estaca zero, assim, voltar a sua suporta à neutralidade, ainda com essas imagens decorativas, a gente já entra num outro ponto que eu quero colocar, que é sobre as imagens que circulam na escola, as imagens que estão presentes na escola. Então, na minha pesquisa, eu consegui separar em alguns grupos de imagens, então, o primeiro grupo são as imagens de trabalhos produzidos ao longo do ano pelos alunos, pelos estudantes, e, então, esses trabalhos são feitos sempre com orientação de uma professora, e são, geralmente, amontoados, organizados, de uma forma em que eles não são muito visíveis, porque são geralmente expostos em lugares de passagem, como pátios, corredores, e são um monte de folhas sulfites a quatro, com desenhos pequenos, com letras pequenas, e que dificilmente as pessoas param para saber o que está ali, assim, parece mais uma função protocolar de expor que algo foi feito, foi produzido. Outro grupo de imagens são as imagens informativas, assim, indicando sala de informática, banheiro feminino, banheiro masculino, não corra, esses tipos de imagens, que também são produzidas pela gestão da escola. Outro grupo de imagens são as imagens decorativas, por isso que eu chamei atenção para aquelas letras fofas no ambiente escolar, assim, de bem-vindo, coisinha colorida, geralmente imagens com apelo muito mercadológico de personagens, de desenhos, que são imagens já muito circuladas, já estão facilmente circuladas, assim, a gente tem muito acesso a elas, e são imagens pouco desafiadoras ou instigantes, e que, na verdade, elas acabam subestimando as pessoas que convivem com essas imagens o tempo todo, assim, elas não propõem nenhum aprofundamento ou nenhuma outra camada de interpretação, assim, elas são aquilo que está ali, e que, geralmente, principalmente nas salas de Fundamental 1 ou Ensino Infantil, elas são muito presentes. E o último grupo de imagens, que é onde eu consegui identificar a voz dos estudantes mais presentes, são as pichações, que estão presentes na mesa, nas paredes, cadeira, e com mais força, num lugar onde é menos vigilante, sob menos controle, que é o banheiro, principalmente as portas dos banheiros, que são um mural de ofensas entre as meninas, que é um lugar velado, anônimo, e com pouco controle, né? Então, o banheiro era um dos lugares que tinham mais pichações. Diante de todo esse cenário, assim, dessas imagens, e percebendo que as vozes dos estudantes, elas existem principalmente nos espaços em que não tem autorização, não precisa de uma permissão, de uma mediação das autoridades escolares, Eu resolvi, nas intervenções que eu propus na escola, fazer um trabalho de intervenção visual, tentando entender como que os estudantes se sentem dentro desse espaço, como se relacionam com esse espaço, e pensando também em perguntas ou formas de tornar evidente que essas relações são naturalizadas, mas elas não são naturais. São naturalizadas pela forma como a gente aprende a sentar em fila, aprende a sempre ficar em silêncio, aprende a só colocar na parede o que é permitido. Agora eu vou contar um pouco sobre as intervenções e, por último, a gente vai mostrar um pouco como foi, como podem ser feitas, se você quiser fazer aí nos seus espaços. A primeira das intervenções que eu propus era usando post-it, que é um material super efêmero, né, dura pouco, assim, colado num espaço grande, mas eu propus que cada estudante elaborasse uma pergunta sobre a escola, considerando, sei lá, as questões que estivessem, estimulei eles a se perguntarem por que as coisas são do jeito que são. Então, alguns post-it foram espalhados pela escola com perguntas como por que que não troca esse sinal, e isso pra mim foi um motivo de identificação, porque era algo que me perturbava muito, aquele sinal fabril, assim, tridente, cada troca de aula, cada intervalo, e ver que as estudantes também sentem isso, que aquilo incomoda a todo mundo que está dentro daquele espaço, né, por que não toca o sinal, por que que a escola chama como chama, por que que tem que trazer copo de casa, por que você não me aceita como eu sou, ou, então, foram várias perguntas que foram surgindo a partir dessas reflexões, e foram espalhadas pela escola e duraram muito pouco, assim, é difícil avaliar a repercussão que teve, porque no mesmo dia já tinha sumido quase tudo, mas é uma forma de disparar alguma atenção e identificação, assim, quando eu vejo, penso, outra pessoa também se incomoda com o sinal, ou outra pessoa também não sabe por que que o banheiro não tem porta, e também se incomoda com isso, a gente não vai, como o padre Júlio Lancelotti, derrubar as portas, ou construir, ou, enfim, a marcha dada, mas a gente tem como perceber que aquilo não precisa ou ser daquela forma, ou é daquela forma por algum motivo. Essa foi a primeira intervenção. A segunda foi uma produção de cartazes, que tinha o tema livre, depois que eu mostrei várias referências, e os cartazes surgiram com temas diversos, mas surgiram bastante temas como feminismo, como contra-homofobia, racismo, e também com perguntas, que também estimulei a pensar em perguntas, por que que a escola tem grade, por que que a escola é verde, os cartazes duraram mais tempo que os post-its, gerou alguns incômodos, gerou algumas questões dentro da escola, tanto por expor questões de assédio, por exemplo, enquanto algumas meninas estavam reclamando de assédio na escola e não eram ouvidas, um cartaz sobre assédio gerou incômodo. Tiveram algumas situações, não vai dar tempo de me alongar nelas aqui, mas foi uma forma de ouvir e ouvir os estudantes na escola. A última que eu vou trazer aqui, se tiveram outras, mas vou falar dessas três, foi a produção de lambes. Como eu falei, aquelas portas do banheiro que estavam como um mural de ofensa entre as meninas, a gente, em um grupo de meninas, decidiu fazer uma intervenção nessas portas e pensar o que elas gostariam de ver naquela porta, dentro daquele ambiente que elas usavam tanto, que era um lugar até de refúgio, porque era um lugar menos vigilante, como eu já falei. Então começou a sair adjetivos, elogios, você é linda, e desses elogios, uma pergunta de por que a gente fala que a gente é linda, por que a preocupação é sempre com relação à aparência. Então passamos a nos perguntar o que a gente faz bem, o que eu sou boa fazendo. Ou outra pergunta que apareceu é você já sofreu abuso? Então abriu uma porta, através das perguntas, uma porta, na porta do banheiro, de possibilidades de identificação. Quando a gente percebeu no fim do ano que alguém tinha respondido essa pergunta sobre abuso dizendo sim e muito. existia algumas pessoas vivendo situações parecidas dentro desse ambiente e que elas não tinham espaço para falar sobre isso. Então quando a gente tem essa informação colocada mesmo de forma anônima na porta do banheiro, a escola não pode ignorar que isso acontece. Na verdade, a escola não pode ignorar, mas também não pode ser responsável por isso sozinha. A gente acha que a escola resolve todos os problemas do universo. E não é bem assim. Não significa que o LAMB na porta do banheiro resolveu todos os problemas, né? E, enfim, foi só uma forma de expor que isso estava acontecendo ali. A gente também fez nas portas do banheiro algumas perguntas como o que você gostaria de ouvir? Já que ninguém queria ouvir aqueles insultos que eram feitos na porta. Então o que cada uma gostaria de ouvir? A gente entrevistou algumas meninas, mulheres que entravam no banheiro, trabalhadoras da escola. E outra pergunta era o que você já deixou de dizer? Então a gente encheu as portas do banheiro com frases, com mensagens, imagens. E na última porta, a gente escreveu elogio uma mina aqui para que as meninas trocassem, ao invés de insultos, elogios ou coisas positivas umas sobre as outras. E isso estava acontecendo até a última vez que eu soube. Então foi uma forma de pensar como a visualidade pode influenciar também nas relações dentro desse espaço do banheiro, da escola, da cidade e pensar que as coisas não são naturais, como já falei, elas são normalizadas, mas se elas foram construídas elas também podem ser desconstruídas, né? Amachadadas ou, sei lá, em pequenas intervenções que nos façam pensar sobre essas normas que são ensinadas para a gente. E agora para desenrolar um pouco sobre a forma que cada pessoa pode produzir intervenções nos seus espaços, nas suas escolas ou os lugares que acharem pertinente, vou mostrar algumas referências, poucas, existem muitas, milhares de referências sobre intervenção, mas eu trouxe algumas ideias para pensar sobre as perguntas, que foi a forma que eu insisti um pouco nas intervenções que fiz na escola. como a pergunta pode ser não para encontrar uma resposta, mas para encontrar uma cumplicidade ou uma forma de se identificar com algo que outra pessoa vive, sente também, ou gerar uma reflexão. Então, uma das referências é um LAMB que eu achei uma vez no centro de São Paulo, que eu não sei quem foi que fez, e essa me chamou muito a atenção, que era, e se você não precisasse atravessar a cidade todo dia. E eu me identifiquei com aquilo porque eu passava pelo menos três horas do dia dentro do transporte público, sei que tem gente que passa muito mais tempo que isso, então essas perguntas, quando a gente vê e se identifica com elas, lógico que elas não vão fazer uma evolução de novo, não vão arrancar a machadada essa política do transporte que faz a gente ter que passar cada vez mais tempo dentro de um ônibus, fazer mais baldeações, mais integrações, enfim, mas é uma forma de despertar alguma coisa, algum pensamento crítico sobre aquela situação que você está e perceber que você não está sozinho naquilo. Outra referência que eu usei bastante em outras intervenções que eu propus, tanto na escola em outros espaços, mas que eu não mostrei aqui, é esse livro Siga a Seta, que é da Isabel Minhoz Martins e do André Sandoval. Ele conta a história de um menino que em algum momento se cansa de ver todas as setas indicando para onde ir e como fazer, o que fazer, quando fazer e ele começa a bagunçar as setas da cidade, mudar as direções, mudar o nome das coisas e aí ele causa uma grande bagunça na cidade, mas ao mesmo tempo proporciona que algumas pessoas descubram coisas diferentes na cidade que antes elas não percebiam, que estavam entre uma seta e outra, entre um caminho e outro. Então, a partir dessa ideia eu propus também a criação de placas, de sinalização, de direção que bagunçasse a dinâmica do lugar onde estavam sendo feitas ou que colocasse outros significados ou alguma instrução bizarra, enfim, isso é uma referência sobre a forma de pensar as perguntas no lugar. O outro livro que eu vou mostrar chama Mundo Cruel que são vários cartões soltos, não tem uma história, uma narrativa linear, mas ele tem imagens em cada um dos cartões e atrás tem várias perguntas sobre a imagem, sobre a situação que está apresentada na imagem, com algumas perguntas como quais são os limites do castigo, como decidimos o que é aceitável e o que não é aceitável como castigo. Não são perguntas fáceis de responder, mas são ótimas para discutir e proporcionar reflexões morais, éticas, enfim, sobre nossa vida em sociedade coletiva. E agora, como sugestão para você intervir nos seus espaços, seja escola ou cidade ou algum outro lugar, vou dar algumas indicações, algumas dicas de materiais, coisas simples que você pode fazer com o que você tiver em casa. A primeira coisa que eu falei foi do post-it, que é um material caro, se for comprar na papelaria é coisa cara, mas pode usar outro papel, adesivo, qualquer papel que você tiver depois puder colar ele em algum lugar. Esse daqui é pequenininho, mas depende de um lugar onde você coloca, da cor da parede, também vai chamar bastante atenção e acho que uma coisa importante para fazer, colocar essas intervenções em algum lugar é que elas estejam legíveis, então não adianta, como eu falei, montar um monte de folha 4 com papel branco escrito com lápis claro que ninguém vai conseguir ver. Então o que você puder fazer para chamar atenção para as letras, para a forma como você escreve seja legível, isso é um ponto importante para que as pessoas entendam o que você está, a sua mensagem. Então eu vou colocar algumas frases aqui, algumas perguntas, obviamente não precisa ser só perguntas, mas eu estou propondo aqui a ideia da pergunta como uma forma de provocação, mas ainda pensando no ambiente escolar, então você pode pensar perguntas sobre sobre o que você quiser. Eu vou colocar que porquê isso é uma coisa que eu ouço bastante dos estudantes, porquê usamos o uniforme ou ainda porquê que estudantes usam uniforme e professoras e professores não. e aí você pode simplesmente colar seu post-it em algum lugar e sabendo que ele vai durar pouco tempo nesse lugar. Eu deixei algum outro pronto aqui também com a pergunta que eu falei quando eu comentei sobre as janelas das escolas que dificilmente nos permite ver o céu o dia e essa daqui pode ser colocada como lame que eu vou explicar um pouco agora como faz. Então, com relação à cola do lame vou dar algumas opções. Você pode usar a cola branca diluída em água deixar ela mais líquida que é o que eu vou fazer daqui a pouco e também pode fazer a sua própria cola em casa eu não vou fazer aqui agora mas é muito simples a receita são 7 colheres de farinha de trigo 1 litro de água e 2 colheres de vinagre para não deixar apodrecer nem criar fungo você dilui a farinha em 1 quarto da água até ela dissolver bem não ficar empelotada e o resto da água você ferve depois mistura tudo mistura no fogo mistura por alguns minutos uns 5 minutos mexendo no fogo por último adicionar o vinagre e mexe mais um pouco por uns 2 minutos e está pronta a cola deixa esfriar e aí você coloca numa garrafa e pode sair por aí pela rua por onde for para colar salame eu trouxe opções de papel você pode usar quanto mais fino e mais poroso o papel é melhor para a cola aderir na parede ou na porta se for de madeira mas não impede de usar um papel mais grosso também e eu também trouxe papel como jornal por exemplo porque é legal que ele cria uma mancha gráfica uma estampa que você pode usar como o fundo para escrever ou para desenhar então eu vou fazer mais alguns aqui e por último a gente faz a cola eu vou usar o jornal aqui para eu vou cortar com a régua eu vou cortar com a régua mesmo eu acho que fica legal esse efeito do papel rasgado então a gente pode cortar com a tesoura para ficar mais é importante usar caneta que sejam esses marcadores não sejam caneta base de água porque a hora que você passa a cola como ela está muito líquida a tinta pode borrar então não usar canetinha hidrocor é uma dica valiosa outra coisa que eu eu gosto de fazer é tentar usar formatos que sejam diferentes da folha A4 que é a folha padrão que já vem da sulfite tanto na escola mas para as coisas que eu faço vou usar um papel jornal sem nenhuma estampa mas é um papel bem fininho é um papel muito bom para fazer lamp eu vou usar um pincel grosso de novo para dar leitura e é legal essas ferramentas que tem a ponta reta assim que você consegue fazer uma letra bem grossa e pode experimentar outros tipos de letras uma letra mais quadrada uma letra de mão eu gosto muito de experimentar a variação das letras e das ferramentas então estou usando tinta guache comum as perguntas não precisam sempre começar com o porquê mas as minhas por um acaso são de repente as minhas e das ferramentas e das ferramentas são por um acaso por um acaso que eu posso fazer um acaso Vamos lá. Vamos lá. Eu vou trocar o pincel porque a palavra que eu vou escrever aqui é grande e provavelmente não vai caber com aquele pincel mais largo. Então aqui eu escrevi em duas folhas. Depois que secar, na hora de colar eu junto as duas para virar uma mensagem só. E usei essas duas folhas que acabam desconfigurando o tamanho da folha 4. Então cria outros formatos, outras possibilidades de uso dos materiais que não só que é amontoado de folha 4 repetidas, coladas no lugar. Agora eu vou colar as frases que eu produzi. Vou usar cola branca diluída em água, que é uma outra alternativa à cola caseira. É bom para colar uns pincéis grossos, assim, umas trinchas, mas se você não tiver, não tem problema também. Eu vou usar esse mesmo. Vou colocar um pouquinho de água, ela tem que ficar só um pouco mais líquida para poder deslizar bem. É, ficou bom. Ela está bem líquida. Eu não tenho uma medida, uma proporção para isso, mas é só deixar ela nessa consistência, assim, pingando, fica mais fácil de colar. Então primeiro passa a cola na superfície, na parede, na porta, onde for. Depois passa a cola por cima. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando faz algum tipo de intervenção ou arte que vai estar em espaço público ou espaço coletivo, frequentado por outras pessoas, é que é uma coisa efêmera, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer. Então a gente tem que ter algum certo desprendimento de que isso está no mundo. Então a gente não sabe quanto tempo vai durar e nem o que vai acontecer, nem como isso vai chegar nas pessoas. Esses foram os lames produzidos aqui. Espero que vocês façam os seus e continuem fazendo perguntas. Tchau. 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 Tchau.